No caso aqui, a gente tem o mais famoso filósofo do século XVIII na França, Voltaire, nesse volume que reúne algumas novelas e alguns contos, embora o título seja contos nessa edição aqui, na verdade não tem só histórias curtas, tem pequenas novelas também, como O Cândido e Zadik ou O Destino. São duas novelas bem famosas que estão nesse volume aqui, contos. Essa edição é antiga, mas é possível que ainda se ache no C, pela Abril Cultural, e é a tradução do Mário Quintana, que traduziu os textos originais em francês, com notas de um outro autor que era conhecido por traduzir do francês também, que era o Sérgio Mellier. Então a gente tem as notas, as notas explicativas, as introduções às novelas ou contos feitas pelo Sérgio Mellier, e as traduções dos textos mesmo de ficção do Voltaire aqui, pelo Mário Quintana. O Voltaire faz parte daquele grupo de filósofos enciclopedistas, que eram os arautos do iluminismo francês durante o século XVIII. Aqueles filósofos que vinham com aquela postura de entronizar praticamente, praticamente endeusar a razão, o uso da razão, o uso do bem-pensar, o uso de raciocínio para enxergar todas as coisas, explicar todas as coisas, traçar as leis e determinar quais seriam os melhores costumes, a novela, as histórias do Voltaire e de outros autores desses enciclopedistas, como o de Derrô também, que também enveredou pela área de ficção moral, de contos e novelas, que ele tinha um recado, uma discussão, uma situação para discutir, para pôr em xeque e fazer as suas considerações através de diálogos entre os personagens e tudo isso. E os enciclopedistas, eles são os responsáveis, são chamados de enciclopedistas, esses filósofos franceses do século XVIII, por lançarem aquilo que a gente hoje entende como aquela obra em volumes com vários assuntos em ordem alfabética, vários assuntos diferentes sendo explicados por especialistas. Daí o nome enciclopedistas, porque eles foram responsáveis pela primeira enciclopédia moderna que se conhece. Talvez já houvessem obras antes dessa obra francesa do século XVIII, que tivessem, fossem antepassadas das enciclopédias modernas, mas a primeira que realmente se destaca, que fica conhecida dentro da história da literatura mesmo, como a obra de peso, uma obra onde os filósofos dividiram os vários assuntos e se encarregaram cada um de um grupo de verbetes. O Voltaire escreveu alguns, o Diderot escreveu alguns, o Rousseau chegou a escrever, embora ele não fosse exatamente um enciclopedista. O Delambert e outros se encarregaram de partes dessa grande obra que os iluministas franceses, esses filósofos que valorizavam a razão, se puseram a escrever e publicar durante a primeira metade e um pouquinho da segunda metade do século XIX, do século XVIII, mas antes da Revolução Francesa, que aí mudou tudo. Em Contos do Voltaire, então, a gente tem Zadig, que para alguns é a primeira história onde aparece a figura do detetive, porque essa figura principal, que dá o nome do conto, Zadig, ele é um sábio, um pensador, que ele deduz coisas sobre as pessoas, sobre o comportamento das pessoas e sobre coisas que aconteceram, sobre fatos, através de pistas como pegadas no chão, detalhes nas roupas das pessoas, de como é que os objetos estão dispostos num cômodo, numa sala, ou seja, ele faz uso do raciocínio e da observação para fazer deduções. Então, ele já esboça, ele já dá uma primeira visão do que vai ser a figura do detetive que depois, no século XIX, o americano Edgar Allan Poe vai desenvolver plenamente, através dos seus contos, com o personagem que ele inventa com a nacionalidade francesa, aliás, que é o Monsieur Dupin. Mas, em Zadig, a gente tem essa figura, mas não tem uma história policial. Eu já falei sobre isso no vídeo sobre literatura policial, parte 1. Porque você tem um personagem que pode ser considerado o antepassado dos detetives, mas você não tem os crimes e você não tem um criminoso. mas está esboçado aqui, nessa novela, os primeiros passos do que seria um personagem que tem as características básicas do detetive. Nessa obra, Zadig, do século XVIII. A gente também tem aqui a novela que o Voltaire escreveu para contestar a posição filosófica do filósofo Leibniz. Aquela visão filosófica que, assim, passou a história da filosofia, que seria a ideia de que tudo vai bem no melhor dos mundos possíveis. Que esse mundo em que nós vivemos é o melhor dos mundos possíveis. Não poderia ser de outra forma. E aí, o Voltaire põe essa ideia do Leibniz em xeque através da sua novela Cândido ou Otimismo. Que, às vezes, é tristemente engraçada. Uma outra história que também está aqui é o Ingeno. Que é uma novela onde o Voltaire também faz a sua prosa de ficção moral com ideias para discutir e ensinar os seus leitores. Quando ele coloca essa figura do Ingeno, que é um homem que é resgatado, que é tirado de um ambiente de selvagens e levado para a civilização, para a corte francesa. E aí, lá, ele é educado nos modos, na etiqueta toda dos franceses, na educação, é ensinado a ler. Dão a ele os princípios da religião cristã. E aí, ele começa a ler a Bíblia. Só que aí a gente percebe, e o Voltaire vai nos mostrar isso claramente, que a figura do seu herói, desse selvagem, o Ingeno, à medida que ele vai lendo a Bíblia, por exemplo, ele começa a ver que as pessoas que se dizem religiosas não fazem exatamente aquilo que o seu livro santo lhes diz para fazer. E aí, ele começa a bater de frente com isso. Aquilo que as pessoas dizem, né? Nós, civilizados, dizemos, e aquilo que nós realmente fazemos. Tem outras histórias também, mas eu queria destacar essas e recomendar a vocês a leitura de Voltaire. E aí, vamos lá.